Os Direitos da Mulher Um conselho ao meu compadre, defenda a boa amizade de quem já foi seu amor. Há muitos anos passados um compadre me buscou e revoltado contou que sua mulher fora vista no cinema Boa Vista em companhia de alguém. Disse ainda que um vintém não dava mais por aquela, que em lugar de centenela de sua honra de macho, andava buscando tacho e lenha para o sacrifício. Apesar do seu suplício, quando findou seu relato, eu lhe disse com recato que não lhe tomava causa. Disse mais com toda pausa que a comadre já levava, tanto chifre que lotavam a dúzia de balaios. Me gritou, compadre, raios me partam neste momento, pois não sei que pensamento você conserva a respeito da mulher que busca um jeito de enganar seu marido, que deixa o homem ferido no que ele tem de mais sério, que quer ir para o cemitéio ou levar vida de puta. Vou dar-lhe a razão em chuta, respondeu meu compadre. E sereno como um padre fui desfiando o rosário, subindo pelo calvário onde a mulher sofre tanto. Você vai sentir espanto. Mas me responde a pergunta, quando o marido se junta à mulher que busca e ama, acaso leva para a cama mesmo a fidelidade? Que com tanta ansiedade jurou no pé do altar? Pode ele acaso provar que não traiu sua esposa, que não se fez de raposa para comer no outro terreiro? Piscando o olho ligeiro, meu compadre disse, então, pode haver comparação entre o direito que temos e o que a mulher concedemos para ela trair a gente? Eu respondi novamente, se a lei foi feita para todos, não adianta os engodos ocultando a falsidade. Quem fala em fidelidade tem que falar para os dois. Se o homem falta depois de jurar e eu sou fiel, deve tragar o seu féu, mas nunca chamar aquela de puta, porco ou cadela, nem pensar que tem direito de dar-lhe um tiro no peito. Em que mundo nós estamos, que ainda não alcançamos o reino da liberdade, em que domina a igualdade do trato também na cama? Se um homem traz sua dama e ela lhe entrega o troco, eu grito até ficar rouco que os dois estão desquipados, pois que vivam separados cada quem lá no seu canto. Para que cobrir com um manso de mentira e hipocrisia, um amor que já não valia um tostão de melcoado, um bem que estava acabado porque o outro aparecia? E os filhos saber que iriam, meu compadre afobado? Este assunto é delicado. Eu reconheço e declaro, é preciso ser bom faro para tratar dessa questão. Onde entra o coração de pai e mãe desunidos, os filhos são esquecidos pelo egoísmo dos pais, porque não foram leais, nem se mostraram capazes de entender as duas fases da formação solar. A fase que deu lugar aos dias bons e felizes e a que arranca as raízes destroçando os próprios filhos. Vai-se o tempo de sequírios, dos bombons, dos papagaios, das loucuras, dos desmaios, dos sorrisos e doçuras, de toda aquela candura que não devia acabar. Compadre, não vá chorar com essas coisas que lhe digo. Não busque seu pé de figo, mas também não vá matar. Busque a via salutar, que é a salvação dos meninos. Venham a mim os pequeninos, são palavras de Jesus. Ajude a levar a cruz. Como bom samaritano, não é justo em um ano que você, só por maldade, deixe os filhos na orfandade e deixe a mãe sem direito de procurar no outro leito o amor que não lhe coube e o que você nunca soube defender e preservar. Para você conservar o respeito das crianças e não se ferir nas lanças desses olhos inocentes, não fique de bofiscantes, aprenda a ser tolerante. Fazer da mulher amante e ser por ela adorado é coisa de aprendizado, de passarinho e de flor, de cheiro, sabor e cor, de riso e sinceridade. Defenda a boa amizade de quem já foi seu amor. Mantenha sempre o calor do coração da mulher. Deixe de ser um qualquer para que ela lhe guarde. Um lugarzinho onde arde o fogo da gratidão. Morela é filha de Adão, mas você vem do macaco. Queime depressa no caco seu passado troglovita. Grave tudo numa fita e guarde para ouvir depois. Se possível com os dois, se tratando como amigos, recorde os dias antigos de vida, faça o outono. Durma depois o bom sono, que dormir faz muito bem. Compadre, aqui você tem uma receita de amor para vencer sem rancor as malvades deste mundo. Estou com as damas de Minas, porque são a consciência de uma nação humilhada. Quero agora ir mais ao fundo dos direitos femininos. Vou mandar tocar os sinos para festejar este centro que nasceu ali bem dentro do coração do Brasil. De quinhentas façam miro e de mil façam milhões para vencer estes varões com seu machismo ferói. Levanto aqui minha voz e falo a Belo Horizonte. Meu nome também é Ponte. Estou com vocês, mulheres, que são como bem-me-queres entre tanta violência. Vocês são a consciência de uma nação humilhada. Quem mata a mulher amada, mata nela muitas vidas. Também mata as margaridas, mata as mães e mata as filhas. Já basta de fazer pilha de tanta flor brasileira. Se Minas foi a bandeira de nossa libertação, Minas agora é a mão que toma um novo estandarte. O norte quer fazer parte dessa luta generosa. Quer dar um botão de rosa porque lá também se mata. A mulher que não acata a decisão do marido. Que se põe infurecido quando ela exige igualdade perante a sociedade. Assim como o macho tem as chaves que lhe convém para abrir todas as portas e pular todas as hordas em busca da perdição das meninas em botão. Assim também a mulher deve meter a colher no guisado que convinha. Deve buscar a vizinha fazer um grupo de base antes que o macho lhe arrase esses direitos humanos. Que são como aqueles panos de uma coxa de retalho. Antes que lhe caia o maio e as balas assassinas. Como as balas que em Minas em São Paulo e outros Brasils fuzilam como os fuzis. Numa guerra em que a esposa é tida por mariposa que voa pelos bordéis. É hora de pôr os pés a caminhar pelo mundo. De dizer a Raimundo que a impunidade acabou. Que a sujeição terminou. Que é fim doura a paciência. Não é preciso ciência para explicar os delitos que é produto dos conflitos de uma educação errada. Não há moral, não há nada que justifique esse crime. Se o macho não se reprime e mata a mulher amada de punhal, bala ou facada merece o maior desprezo. Deve ser punido e preso sem qualquer contemplação. Alegar forte emoção por ter a honra ultrajada merece uma gargalhada como a de Panta Gruel. É ironia cruel que nos dias atuais o macho se põe atrás da fêmea que já não ama. E para manter a fama tome a pistola e dispare e encontre quem lhe ampare e dê sentença a favor. Até quando tanto horror tanto sangue derramado tanto filho abandonado vivendo um drama sem fim vendo no pai um caim e ao mesmo tempo um adeus. Ele punha muita fé nas coisas que eu lhe dizia. Vou afindar este painel narrando aqui a história que conservo na memória dos meus tempos de prisão. Vou fazer a citação de José que era soldado. Entre mim e este estimado bombeiro da companhia nasceu uma tal simpatia que se fez logo amizado. Por isso eu sinto saudade até hoje de José. Ele punha muita fé nas coisas que eu lhe dizia. Tanto assim que certo dia notando que estava triste indaguei Será que existe alguma coisa doendo? Algo que lhe está roendo aí por dentro, José? O homem se pôs de pé e confessou que existia. A mulher que ele queria estava pondo-lhe os cornos. Sem usar de panos mornos assim falia o soldado. Me diga se estou errado ou se a verdade ilumina a palavra que ensina onde meter bem o pé. Consulte a razão, José. Antes de bater no peito pois o homem de respeito deve ter firmes os pulsos dominar os seus impulsos não cair numa esparrela. Você gostava... Você gosta mesmo dela? Ela é a minha adoração manda no meu coração foi a resposta sincera mas ela não lhe venera não lhe ama não lhe quer vou matar essa mulher não suporto mais a dor quando a vejo mudo a cor me treme a mão na pistola me desce o sangue pra sola quase gelar nos pés chego a contar até dez para não perder o time e dar a ela o destino que merece a traição escute agora a razão que eu tenho para evitar que você venha matar a mulher que não lhe ama e vai deitar noutra cama se eu fosse você, José e tivesse a sua fé deixava em paz essa dama e apagava essa chama que ele consome por dentro fazia força no centro da razão e do juízo calculava o prejuízo que essa morte me traria assim permaneceria até não mais vacilar pois se eu quisesse matar alguém a quem me adorasse buscaria a que me amasse e nunca que não me quer José não moveu sequer um dedo de sua mão e eu percebi que a razão começava a dominá-lo que ia fazer um calo dentro do seu coração finalmente disse irmão permita que eu chame assim e eu tinha a lei de cair ao chegar a esta cela eu vou queimar minha vela no altar de quem me ama extinguiu-se assim a chama que devorava José quando ele se pôs de pé e apertou minha mão nem sombra de tentação existia no seu rosto tomou pela vida gosto voltou a sorrir de novo como era o homem do povo me parecia mais duro tirá-lo do pé do muro e desarmar a pistola pego aqui minha viola e vou cantar noutros pagos vou seguir os três reis magos e buscar a minha estrela quero tomá-la como guia do futuro o sindicato é a estrela em Pernambuco nasceu a primeira sociedade como fruto da unidade dos camponeses sem terra sem apelar para a guerra mas para a legislação foi ali em Santo Antão município de Vitória que começou a história uma bonita epopeia em terras da Galileia engenho de fogo morto Galileia foi o porto onde o vento da bonança trouxe o barco da esperança para o pobre camponês que pela primeira vez pôde levantar a fronte e ver longe o horizonte que ele queria barcar para poder acabar com o arrocho do campão o vale do barracão e outras penas cruéis um fiel entre os fiéis foi Zezé da Galileia que junto com sua veia marieta mulher brava que nada tinha de escrava nem sabia o que era medo fez da fraqueza lagido da bondade fez espada e da liga filha amada para morrer nos seus braços sem modificar os traços do rosto bom e cortês não há um só camponês que não venera Zezé um homem limpo e de fé sorrindo mais que falando com um passo firme guiando todos os sócios da liga que nasceu como uma espiga cujos caroços lançados nos corações fecundados pelo verbo e pela ação foram ganhando mais chance subindo e baixando serras conquistando novas terras pelo nordeste e além a liga queria o bem de todo o camponês pobre sua intenção era nobre como nobre no seu fim José, Maria ou Joaquim Antônio, Rosa ou Manuel fosse quem fosse fiel a qualquer religião era chamado de irmão e como irmão respeitado branco, preto, amulatado bastava não ter a terra ou viver num pé de serra trabalhando no alugado permanecer condenado como um judeu pelo mundo a liga buscou o fundo da miséria do nordeste quis acabar com a peste denominada Cambão herança da escravidão que aqui mesmo em Pernambuco na vó de Joaquim Nabuco teve a sua maldição um grito de salvação foi o que a liga quis dar para poder libertar os escravos que sobraram e que depois aumentaram apesar da abolição pois faça a comparação com o que existe hoje em dia com os milhões de boias frias sem lar, sem terra e sem pão na terra da promissão a liga hoje é história e pode contar vitória já que foi dessas entranhas apesar de tantas manhas que nasceu o sindicato eu não falo com recato pois disso eu não gosto não sem aquela agitação que a liga fez por aí vai valor de um piqui que é um camponês sofredor e o pequeno produtor que já tem seu sindicato isso é verdade é um fato que ninguém pode negar não sou eu quem vai falar mas todo o camponês pobre aquela luta foi nobre e vida sacrificada e muita gente ceifada como João Pedro Teixeira e os cinco da bagaceira da usina estreliana tributo prestado à cana que faz o pobre mais pobre pois acaba sem um cobre para comprar um mucambo feito um fantasma mulambo pedindo esmola na feira a liga foi comieira foi abrigo contra o vento mas foi também sofrimento foi desventura e foi morte quem dela escapou por sorte deve entrar no sindicato que é de lei e é de fato o seu filho predileto que não nasceu por decreto mas das entranhas da liga com a mão fazendo figa para espantar o mau olhado pois assim bem amparado o sindicato respira seu corpo já se estira pelo rincão do Brasil existe mais de seis mil caminhando para chegar é necessário ajudar o seu desenvolvimento por a sua vela ao vento para fazê-lo avançar pois quanto mais navegar mais o horizonte da barca o sindicato é a arca que guarda a sua esperança é sua ponta de lança seu fuzil e seu jornal é seu açúcar e seu sal é sua luz no caminho não vá para ele sozinho leve também o seu filho quando você planta o milho não planta só o caroço o sindicato é um moço que aprecia boa festa junte tudo o que lhe resta o pai, a mãe, a mulher e convide o que houver ao derredor de seus atos faça como os três resmagos acompanhando a estrela você também deve vê-la seguir a rota final não fique aí no sisal tão pensativo esperando com a ventania soprando as cingas de sua atenção tome logo a decisão ingresse no sindicato depois de limpar o mato que é a primeira obrigação brejo, catinga e sertão os sindicatos convoca a cana que não dá soca não merece ser plantada quem só vive da inchada deve sair na carreira conduzindo a companheira para sua associação não tem que vacilar não o sindicato precisa fincar a sua baliza para lutar com firmeza não fracassar a defesa dos direitos conquistados por tantos sacrificados que ninguém sabe da ponta só o sindicato aponta o caminho da verdade e da solidariedade que conduz a autonomia eu não encontro outra via mais indicada que esta o sindicato e a festa de toda a sua família merece bem uma milha do papa que vive em Roma para dizer como se soma um milhão contra um milhão e explicar a razão porque ficou com os pobres e seus sentimentos nobres ali bem perto no coque invocando o bom São Roque São Francisco e outros santos para enxugar com seus mantos as lágrimas todas que correm enquanto os pobres não morrem consumidos pela fome pois no Brasil só quem come até ter o bucho cheio é o que assalto alheio faz muita especulação e se diz até cristão desmentindo os bons profetas que só dispararam setas contra o peito do burguês Cristo não quis e não fez se não dizer que um dia se acabaria a agonia da pobreza sobre a terra sua doutrina se encerra numa frase que diz tudo falando para cego e mudo quem quiser me acompanhar tem primeiro que doar tudo o que possui aos pobres com essas palavras nobres se resume a fé cristã tudo mais é coisa vã hipocrisia e mentira nesse mundo que ainda gira sem saber até nem quando já ninguém suporta o bando que não quer com pobre trato por isso é que o sindicato deve ser o seu caminho vá para ele direitinho se quer melhorar de vida o sindicato se lida eu digo e bato no peito pelo seu maior direito que é conseguir mais salário evitar o seu calvário sua morte e perdição para fazer o mutirão é preciso muita gente o sindicato é corrente que não se deve partir para poder resistir ao inimigo que é forte venha do sul ou do norte você tem que defender e lutar até morrer por uma democracia que dê toda a autonomia à vida do sindicato não tem o menor recado de ser firme nesse ponto não seja burro nem tonto lute pela autonomia faça dela a estrela guia de sua vida lá dentro seja a coluna e o centro de sua associação diga sempre não e não a quem quiser se meter para ensinar a fazer o que você já faz bem pois eu lhe pergunto quem melhor do que você sabe é escolher o que lhe cabe como direito e dever fique certo que o poder emana de suas mãos junte todos seus irmãos de pobreza e sofrimento mantenha o só pensamento que a força vem da união pise firme no seu chão não se deixe confundir quanto mais você se unir ao campanheiro de luta desapareça desponte se afirma o seu grêmio esse o seu grande prêmio a sua ressurreição autonomia e união são palavras tão formosas como dois botões de rosas colhidos por uma mão o sindicato é o pão que junta todos na mesa dele depende a grandeza e o futuro do Brasil pois não é só o fuzil que defende uma nação é preciso ter razão para que o povo obedeça crescer eu quero que cresça um sindicato rural como cresce o milharal quando o inverno não falha ponha para fora o canalha que combate o sindicato tome a força e limpe o mato não perca mais um minuto ainda hoje eu escuto o grito que deu a liga que foi sempre sua amiga e que sua salvação prepare o seu coração e a consciência também venha dançar um xerém na sede do sindicato com alegria e recato pois é aqui seu lugar a sua casa, o seu lar sua escola e seu abrigo o sindicato é um amigo do pobre que não tem terra que vive num pé de serra sem esperança e sem pão havendo mais união entre a massa camponesa será mais fácil a defesa dos direitos conquistados quando lhe forem negados por abuso do patrão não vá estender a mão para pegar na ortiga olhe pra frente e me diga se estou certo ou estou errado se o meu papo está furado ou se defendo a verdade não espere a caridade nem vá mendigar esmola mas tome a sua viola o agarro e o seu pandeiro e diga pro mundo inteiro que o tempo agora é de luta que o sindicato é a fruta que ele pode alimentar não pense em desanimar porque um Judas qualquer anda dizendo que quer dar um beijo no seu rosto fique alerta no seu posto como a boa sentinela não abra sua janela na escuridão da noite tome o chicote e açoite quem venha pra dividir faça tudo para unir um irmão com outro irmão mediante a condição de nunca deixar ninguém de 10 você passa 100 multiplique por 10 mil até que em todo o Brasil nem um só trabalhador seja branco ou de outra cor deixe de ser convidado para ser sindicalizado e melhorar sua vida porque sou nacionalista ali por 1500 foi quando o Brasil nasceu dizem que isso se deu porque Cabral não seguiu as instruções que ouviu de Dom Manuel em Lisboa outros dizem que essa lua está muito mal contada que não foi vento nem nada que trouxe as naus de Cabral do reino de Portugal à ilha de Veracruz onde só viu índios nus ao pisar a boa terra nem sequer sinal de guerra o português encontrou mas só beleza avistou tanto assim que Peruaz imediatamente faz uma carta a Dom Manuel em que a tinta é o mel de toda aquela doçura vendo tanta formosura em cada rosto nativo o escrivão muito vivo percebeu que aquela gente estava muito contente alimentada e sadia disse que a terra daria o que nela se plantasse da índia disse que a face era a mesma que a de Eva do índio disse que eleva nobreza e dignidade eu por amor à verdade digo que esse lusitano tomou do mais fino o pano para vestir o Brasil não esqueça um só tio na sua carta famosa onde tudo é cor de rosa esperança e inovação mas não serviu a lição de Peruaz de Caminha pois logo atrás dele vinha a matança do nativo e muito negro cativo para garantir a conquista quem quiser seguir a pista do nosso conquistador prepare o peito para a dor que o arcabuz falou forte no sul, no centro e no norte até que o Brasil se fez se o nosso pai português caçou índio para matar e negro para escravizar o que sobrou dessas raças deu nesse pão de três massas com forte odor de senzala de mata e caatingarrala o Brasil é tudo isso uma terra de feitiço grande, bonita, sem fim onde a gente boa e ruim porque assim tem de esquecer se não quiser entender esta minha explicação fique você com seu não que passa outra matéria pois vou narrar a miséria que domina este país devemos ir à raiz e não ficar pela rama para saber quem tem a fama quem fez o povo sofrer quem não quis vê-lo viver bem vestido e alimentado ganhando o seu pão honrado mandando o filho à escola não tendo que usar sacola para mendigar o pão nem remexer como um cão a lata que guarda o lixo eu penso, digo e espicho as palavras de idioma para somar o que soma e revelar a pobreza que está na cama e na mesa da maior parte do povo o mal é velho e é novo quem quiser preste atenção desde a colonização até hoje ele domina causando muita ruína muita amargura e tristeza não é preciso destreza talento e sabedoria para descobrir a via por onde o mal caminhou como a peste que assolou e ainda assolou a nação você me dará razão quando digo que a cobiça começou depois da missa a primeira celebrada nesta terra conquistada sem um tiro de canhão foi tal a devastação em busca de ouro e prata que não ficou uma mata sem haver sido explorada cada tribo era obrigada a entregar o que tinha saia um, outro vinha e o roubo nunca acabava Europa não saciava sua sede de riqueza era de tal natureza que o pau Brasil se acabou e muito ouro embarcou para as arcas de Portugal depois de todo esse mal chega a nossa independência que se deve a inteligência de Bonifácio Andrada pois esse bom camarada morreu pobre como Jó porque tentou fazer só as reformas sociais a todos que lhe iguais frente a razão e a lei antes que você nomeie os feitos do velho Andrada que não se esqueceu de nada já querendo a capital ali no Brasil central tal como fez Juscelino e eu lhe digo que o destino do Brasil outro seria pois ele também queria devolver ao índio a terra não permitir que a guerra acabasse com essa raça que hoje ainda se caça com ferocidade atroz também levantou a voz contra a negra escravidão disse ao latifúndio não e mandou que fosse embora quem chegava lá de fora para roubar a nação quis que não faltasse pão na mesa do brasileiro quis assim que o mundo inteiro respeitasse a nossa gente paulista bom e valente como ele não nasceu quem diz isso não sou eu mas e a história quem diz ele marcava com giz os caminhos do futuro o horizonte sem muro Bonifácio quis deixar para a gente poder marchar de cabeça levantada quis que fosse imaculada a bandeira do Brasil sem disparar um fuzil chegou depois o inglês e aqui nesta terra fez o seu ninho usando a libra até liquidar a fibra do governo do império inglês tem cara de sério mas tem coração de aço mando, quero, digo e faço assim resume o seu lema quem não aguente que gema sob o peso do seu braço a Inglaterra foi maço que castigou todo mundo seu banco tinha mais fundo que outro qualquer na terra viveu de rapina e guerra reinou sempre onde ela quis mas aqui houve um país que tentou escapar dela fabricando a sua tela o aço fino, o bom ferro posso dizer que não erro pois a história me ensina que com a libra esterlina o guaraní competia só o Paraguai podia pois falo dessa nação ganhar a competição fazer frente à Inglaterra por isso estourou a guerra para acabar com o Paraguai Brasil se unha a Uruguai e os dois juntos para a Argentina faze tal carnificina contra aquele povo irmão que não ficou um varão para narrar a história Paraguai virou escória perdeu tudo quanto tinha hoje ali só se cozinha corrução, droga e intriga 50 anos sem briga Inglaterra desfrutou tudo o que pôde levou desde nosso continente até chegar de repente à primeira grande guerra que estremeceu toda a terra entre 14 e 18 um alemão muito afoito quase pôs sob seus pés generais e coronéis outras potências do mundo o golpe foi tão profundo que já na segunda guerra a orgulhosa Inglaterra perdeu a força que tinha as colônias que mantinha conquistar a independência surge então outra potência seus Estados Unidos ainda mais presumidos do seu poder sem limite tanto que não fez convite para partir do mundo o gringo foi logo ao fundo das riquezas do universo seu canhão era o seu verso pôs sua pata onde quis fazendo da espada giz riscou mais de um continente tomou o Médio Oriente meteu todo o Irã no papo tão forte foi seu supapo que nem sequer o Japão levado de sopetão pôde suportar o baque de Hiroshima e Nagasaki o gringo criou a cia para lhe fazer companhia através do mundo inteiro passou a espiar primeiro para depois derrubar quem quisesse governar sem o seu consentimento mais veloz que um pé de vento fez muitas conspirações acabou com as eleições e instalou ditaduras não respeitou nem os curas mandou meter-os no pote matou até sacerdote que defendia a pobreza guardou sua gentileza para Pinocha e Somosa aliou-se com Formosa de um tal Chiang Kai-shek fez um sanguinho de breque para toda a democracia só aceitando uma via a ditadura fascista que facilita a conquista de qualquer matéria-prima com o cacetete por cima e o pau de arara por baixo para comer no seu tacho a condição a ser rico com essa denúncia eu fico pois se for contar tudinho não para mais o moinho que a água do rio sobra dando mais volta que cobra pelo oco deste mundo não há limite nem fundo que caiba tanta ambição com sua prata na mão convoco os tecnocratas e faz até serenatas para conquistar nossos ovos ele crê que tem mais ovos que tem mais poder humano mas já entrou pelo cano na guerra da Indochina aliou-se agora a China sem consultar o dragão para não haver confusão nem me tomar por mesquinho para distinguir o caminho por onde quero chegar vamos aqui separar o joio ruim do bom trigo quando eu chamo de inimigo ao gringo que nos persegue com sua cara de jegue eu falo do tio Sam que só quer ser superman e dominar todo mundo me refiro a um ser imundo chamado transnacional portador de todo mal que infesta o nosso planeta é este o pior cometa contra quem vamos lutar para poder conquistar e vencer a competência o gringo trouxe a ciência que ele tem mais avançada e com pouco mais ou nada engabelou nossa gente passou o mais fino pente e não deixou um piolho aonde ele bota o olho não tem doutor que dê jeito é preciso ter bom peito para topar a parada com ele é tudo ou é nada pois não aceita a metade com seu capital invade domina faz e desfaz quer sempre ganhar demais não lhe importa a desgraça do povo nação ou raça espalhada pela terra quem resistir ter a guerra golpe de estado fascista para manter a conquista de nossas matérias-primas não há versos não há rimas que comovam este bandido que há trinta anos tem sido carrasco da humanidade a pior calamidade que já caiu sobre nós escute bem minha voz não cale nem cruze os braços não vá se enredar nos laços que a transnacional botar pois ela é como o jaguar que só quer beber seu sangue e afogar você no bang venha da Europa, Japão é tudo igual meu irmão tome nota do que eu digo siga o caminho que sigo e saberá que não minto a coisa está no instinto desse animal sem tranhas que usa todas as manhas para chegar a você cantando o mesmo ABC nas línguas mais diferentes todas elas são parentes falo das transnacionais que misturam os capitais se metem entre nossos povos com sua rede e seus covos para pescar nossas riquezas sem qualquer delicadeza entram na casa da gente tomam conta de repente do pão, do gás, do tempero nada importa o desespero de uma nação saqueada prestem atenção a selada que estão preparando agora aqui dentro e lá por fora para agarrar todo mundo pela beca e pelo fundo e reduzir a miséria esta selada é tão séria tão terrível e tão cruel que é melhor beber o féu da taça de Jesus Cristo por isso mesmo eu insisto que todo cuidado é pouco e grito até ficar roco o gringo tem tanta manha e tal poder de barganha que quando prega o seu cravo um povo tem que ser bravo para sair de sua garra com tanta força ele agarra a nossa matéria-prima que fica sempre por cima como rubo na carniça para ele só serve a missa em que se adora o dinheiro deixo aqui de corpo inteiro esse retrato do gringo mas não deixo ainda o pingo que põe o ponto final nesta história do chacal que se chama imperialismo couveiro de um negro abismo onde ele enterra nações e onde tira milhões para ficar mais rico ainda como sei que nunca fim da ambição imperialista só há uma saída em vista convocar toda a nação tomar a resolução de não dar um passo atrás um povo unido é capaz de mandar no seu destino agora mesmo eu previno que a estratégia americana é dispor de toda a cana e da mandioca também mas quer ainda ir além comprar as melhores terras com rios, vales e serras para ser dona do país digo e repito infeliz do povo que perde o chão porque termina sem pão sem liberdade e sem lei o gringo aqui já é rei pois manda faz e desfaz embarca o nosso ananás nosso cacau nosso trigo sempre diz que é nosso amigo mas pisa nos nossos pés quem possuir entre 10 e 200 hectares quem amar esses lugares onde a vida é menos dura porque acerta a fartura e mais vergonha na cara quem cochila e não prepara o futuro que há de ver pode amanhã sucumbir perder a paz o sossego ficar à beira do reino sem saber o que fazer o gringo agora quer ser dondo do que a gente come quer controlar nossa fome através dos alimentos dobra nossos sentimentos a força do seu império o gringo não tem critério para beber nosso café seja sentado de pé quer dominar todo mundo com esse sistema emunda senhor do que quiser você faça o que fizer implore peça e suplique se chame João ou Henrique que o tio senhor não se move do lugar onde promove a sua dominação seu sítio não venda não não ceda um pau de terra senão você se enterra perde a sua autonomia e nossa soberania não passará de um trato não fique aí feito um sapo esperando pela brasa defenda a terra e a casa que custaram seu suor não há sujeição pior que a que nos vem lá de fora e eu digo aqui e agora que a nação se deve unir a fim de não sucumbir sob o domínio estrangeiro você não é brasileiro se não for nacionalista pois que vivam separados cada quem lá no seu canto pra que cobrir com um manto de mentira e hipocrisia um amor que já não valia um tostão de mel coado um bem que estava acabado porque o outro aparecia e os filhos saber que iriam meu compadre afobado este assunto é delicado eu reconheço e declaro é preciso ser bom faro pra tratar dessa questão onde entra o coração de pai e mãe desunidos os filhos são esquecidos pelo egoísmo dos pais porque não foram leais nem se mostraram capazes de entender as duas fases da formação do celular a fase que deu lugar aos dias bons e felizes e a que arranca as raízes destroçando os próprios filhos faz-se o tempo de sequírios dos bombons dos papagaios das loucuras dos desmaios dos sorrisos e doçura de toda aquela candura que não devia acabar compadre não vá chorar com essas coisas que lhe digo não busque seu pé de figo mas também não vá matar busque a via para lutar que é a salvação dos meninos venham a mim os pequeninos são palavras de Jesus ajude a levar você tem uma receita e amor para vencer sem rancor as maldades deste mundo estou com as damas de Minas porque são a consciência de uma nação milhada quero agora ir mais ao fundo dos direitos femininos vou mandar tocar os sinos para festejar este centro que nasceu ali bem dentro do coração do Brasil de 500 façam miro e de mil façam milhões para vencer estes varões com seu machismo herói levanto aqui minha voz e falo a Belo Horizonte meu nome também aponte estou com vocês mulheres que são como bem me queres entre tanta violência vocês são a consciência de uma nação humilhada quem mata a mulher amada mata nela muitas vidas também mata as margaridas mata as mães e mata as filhas já basta de fazer pilha de tanta flor brasileira se Minas foi a bandeira de nossa libertação Minas agora é a mãe que toma um novo estandarte o norte quer fazer parte dessa luta generosa da cruz como o bom samaritano não é justo em humano que você só por maldade deixe os filhos na orfandade e deixe a mãe sem direito de procurar no outro leito o amor que não lhe coube ou que você nunca soube defender e preservar para você conservar o respeito das crianças e não se ferir nas lanças desses olhos inocentes não fique de bofos bofos quentes aprenda a ser tolerante fazer da mulher amante e ser por ela adorado é coisa de aprendizado de passarinho e de flor de cheiro sabor e cor de riso e sinceridade defenda a boa amizade de quem já foi seu amor mantenha sempre o calor do coração da mulher deixe de ser um qualquer para que ela lhe guarde um lugarzinho onde arde o fogo da gratidão Morela é filha de Adão mas você vem do macaco queime depressa no caco seu passado troglovita grave tudo numa fita e guarde para ouvir depois se possível com os dois se tratando como amigos recorde os dias antigos de vida faça o outono durma depois no bom sono que dormir faz muito bem compadre aqui você os direitos da mulher um conselho ao meu compadre defenda da boa amizade de quem já foi seu amor há muitos anos passados um compadre me buscou e revoltado contou que sua mulher fora vista no cinema boa vista em companhia de alguém disse ainda que um vintém não dava mais por aquela que em lugar de centenela de sua honra de macho andava buscando tacho e lenha para o sacrifício apesar do seu suplício quando findou seu relato eu lhe disse com recato que não lhe tomava causa disse mas com toda pausa que a comadre já levava tanto chifre que lotavam a dúzia de balaios me gritou compadre raios me partam neste momento pois não sei que pensamento você conserva a respeito da mulher que busca um jeito de enganar seu marido que deixa o homem ferido no que ele tem de mais sério que quer ir para o cemitéio ou levar vida de puta vou dar-lhe a razão me chuta respondi ao meu compadre e sereno como um padre fui desfiando rosário subindo pelo calvário onde a mulher sofre tanto você vai sentir espanto mas me responda a pergunta quando o marido se junta a mulher que busca e ama acaso leva para a cama a mesma fidelidade que com tanta ansiedade jurou no pé do altar pode ele acaso provar que não traiu sua esposa que não se fez de raposa para comer no outro terreiro piscando um ligeiro meu compadre disse então pode haver comparação entre o direito que temos e o que a mulher concedemos para ela trair a gente eu respondi novamente se a lei foi feita para todos não adianta os engodos ocultando a falsidade quem fala em fidelidade tem que falar para os dois se o homem falta depois de jurar eu sou fiel deve tragar o seu féu mas nunca chamar aquela de puta porco cadela nem pensar que tem direito de dar-lhe um tiro no peito em que muito nós estamos que ainda não alcançamos o reino da liberdade em que domina a igualdade do trato também na cama se um homem traz sua dama e ela lhe entrega o troco eu grito até ficar rouco que os dois estão desquitados